Vamos começar sentadas com as plantas dos pés unidos e afastados da base da coluna entre um palmo e meio e dois palmos de distância. Observa a base da sua coluna e traça uma coluna reta desde a base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Começa, afasta os ombros para trás e para baixo, abre o peito, fecha os olhos. Começa a trazer a consciência para a sua respiração, inspirando e expirando de forma lenta e profunda pelas narinas. Execute a respiração completa, inspire, projete o abdômen para fora, afaste as costelas, eleve o peito. Solta o ar, baixe o peito, junte as costelas, contraia o abdômen. Vá deixando todos os problemas, todos os pensamentos, todas as angústias, os afazeres de lado e vá se concentrando apenas na sua respiração. Inspire, retenha o ar nos pulmões, escolha um tempo que for confortável, não necessita contar o tempo, apenas mantenha os pulmões cheios de ar. Quando precisar, solte o ar bem devagar e retenha também com os pulmões vazios o tempo que você conseguir, o tempo que for confortável. Precisando inspirar, inspire mais uma vez, recomeçando um novo ciclo respiratório. Observando os seus pulmões se expandindo, se enchendo de ar, se enchendo de prana, de energia vital. Com os pulmões cheios, você visualiza que esse prana, que essa energia se espalha por todo o seu corpo. Soltando o ar, você visualiza que esse prana, que essa energia ultrapassa os limites da sua pele. Forma uma redoma de luz. E com os pulmões vazios, essa luz se intensifica, se torna ainda mais brilhante e mais poderosa. Precisando inspirar, recomece um novo ciclo, mantenha essa mentalização. Sinta o prana que penetra as suas narinas, que se espalha por todo o seu corpo com os pulmões cheios. Que ultrapassa os limites da sua pele, na expiração, formando uma redoma de luz. E visualize essa luz se fortalecendo, essa luz crescendo, se expandindo, enquanto você permanece sem ar. Música 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 Comece concentrada, executando essa respiração, esse pranayama. Tente fazer inspirações cada vez mais lentas. Tente reter o ar nos pulmões cada vez mais tempo. Deixe a expiração longa. Retenha com os pulmões vazios o máximo de tempo que você conseguir. Mantenha a mentalização. Sinta o prana se expandindo no seu corpo, revigorando, revitalizando, reenergizando todo o seu ser. Mantenha a mentalidade. Mantenha atenção no momento presente Não deixe que seus pensamentos te levem Para o passado ou para o futuro Trabalhe a sua concentração A sua capacidade de foco Inspirando, eleve os braços pela lateral Solta o ar, desce o tronco lá na frente Deixe os braços descansando no solo Continue respirando amplamente Chegue com o seu corpo até onde ele te permitir Observe os sinais do seu corpo De onde você deve parar Relaxa bem as costas Inspirando, retorne devagar Estendendo as pernas à frente Cruzou a perna direita por cima da esquerda Abraçou a perna direita com o braço esquerdo A mão direita vai lá atrás Apoiando próximo da coluna Expira Torce a coluna Olha por cima do ombro direito Agora segura com a sua mão esquerda O seu pé direito Deixando o joelho flexionado Inspira Eleva o braço direito e olha lá Só para a sua mão direita Se for possível, estenda o joelho direito Sem deixar a perna direita cruzar por cima da esquerda Deixe os pés paralelos Mantém força Concentra-se Expirando Volta Segura firme na perna E então solta a perna Mantendo a perna lá em cima Força no abdômen Inclina um pouquinho o tronco Abre o peito Olha lá na frente Não deixa o queixo colar no peito Solta o ar Desce o braço e a perna A gente vai repetir essa sequência para o outro lado Agora a perna esquerda Cruzou sobre a direita Abraça a perna esquerda com o braço direito Mão esquerda vai lá atrás Solta o ar Torce a coluna A mão de trás serve para deixar a sua coluna bem retinha Então quanto mais perto a mão de trás estiver do seu quadril, melhor Solta o ar Dá o seu máximo Então a gente vai fazer a mesma coisa para esse lado A gente vai pegar a mão direita Vai segurando o pé esquerdo O primeiro deixa o joelho flexionado Inspira E eleva o braço esquerdo na altura do ombro Olha lá para a sua mão esquerda E depois se for possível Você estende o joelho Da perna que está lá em cima Perna esquerda Sem deixar que as pernas se cruzem Deixando uma perna paralela à outra Força no abdômen Respira Inspirando Retorna Segura na perna Para você achar a altura da perna E aí você solta deixando os braços paralelos Força no abdômen Procura sentir seu corpo Procura sentir o seu centro Olha lá na frente Solta o ar Solta o ar Baixa a perna e os braços Passou as pernas para trás Na postura do gato Na postura do gato Respira para dentro E olha lá para o seu umbigo Quando você empurra o chão Você faz um ciclo A coluna Alongando os músculos das costas Inspire Expire amplamente Feche os olhos Coordene respiração e movimento Você já conhece a respiração na postura do gato Então desfrute dessa postura Aproveite para fortalecer punhos Para alongar e flexibilizar a sua coluna Para preparar o seu corpo Para essa prática que está começando Agora leva as mãos um pouquinho mais para frente Dedos do pé de trás no chão Subiu na postura do cachorro olhando para baixo Empurra o chão Empurra os calcanhares em direção ao sol Olha para o seu umbigo E respira Flexiona o joelho direito Depois o esquerdo Massageando a panturrilha Flexiona o direito Depois o esquerdo Mantenha esse movimento por alguns instantes Finaliza Traz o seu corpo para a postura da prancha Encaixa quadril e abdômen Não deixa o seu corpo despencar Deixa a coluna retinha Cabeça no prolongamento da coluna Não deixa o queixo no peito Os braços estão abaixo da linha dos ombros Os pés levemente separados Tocou com os joelhos no chão Descansa lá atrás na postura da criança Observa essa postura da criança confortável para você Nessa forma com os glúteos nos calcanhares e os joelhos flexionados Olhou lá na frente Inspirou, subiu E depois desce o quadril lá na frente Como se você fosse fazer a postura da cobra Mas a gente vai fazer um giro com o quadril A gente vai desenhar um círculo com os quadris Indo lá atrás e lá na frente E agora vai lá pro outro lado Finalizou, voltando pro cachorro Olhando pra baixo Mais uma vez Fortalecendo o ombro, os braços Alongando a panturrilha Fortalecendo e alongando as costas De novo Passa pra prancha Força Encaixa bem o quadril e o abdômen Observa minhas costas como estão retinhas Tocou os joelhos no chão Perna direita vai à frente Depois traz à esquerda Relaxa a cabeça Relaxa o pescoço Solta tudo o ar Descontrai Flexionou os joelhos Inspirando Solta o ar Abraça os joelhos lá atrás Descansa bem as costas Ó, você vai raspar os dedos das mãos no chão Mantendo os joelhos flexionados E inspirando Você vai levar as mãos lá pra cima Deixando o seu quadril pra trás Mas encaixa o quadril e o abdômen Deixando a coluna bem reta Braços ao lado das orelhas Palmas das mãos voltadas Uma de frente pra outra Respira Inspirou Subiu Soltou o ar Baixou os braços Palmas das mãos unidas À frente do peito Observa como você está sentindo Trabalha um pouquinho o equilíbrio com os olhos fechados Inspirou Levou os braços Olhou pras mãos lá em cima Encaixa o quadril e o abdômen Afasta os ombros das orelhas Solta o ar Desceu o tronco Uma perna vai atrás Que é a esquerda Perna direita à frente Planta do pé no chão Lá de trás E vamos subir na postura do guerreiro Os ossinhos do quadril apontam pra frente O joelho direito flexionado Não deixa ele entrar Faz uma forcinha pra ele ir pra fora Relaxa os ombros Estendeu o joelho direito Solta o ar Desce o tronco em Trikonasana Desce o quanto você achar confortável Mantenha a sua respiração consciente Desceu Desceu Girou as duas mãos Uma de cada lado do pé Alonga a coluna Olha lá na frente Flexionou o joelho da frente E vai trazer a perna de trás Pra encontrar com a da frente Relaxa a cabeça Relaxa o pescoço Flexiona os joelhos Abraça os joelhos lá atrás Vai passar as mãos lá pertinho do chão Inspirou e elevou o tronco Mais uma vez Encaixa quadril e abdômen Não deixa o quadril muito pra trás Encaixa pra ficar mais confortável Pra sua coluna E pra proteger sua lombar Inspira Eleva os braços Solta o ar Traz as palmas das mãos unidas A frente do peito Trabalha um pouquinho mais o equilíbrio Com os olhos fechados Inspirou e elevou os braços Olha pras mãos lá em cima Solta o ar Desceu Agora é a perna esquerda Que fica à frente A direita vai lá atrás Gira o pé de trás Tocando com a planta do pé no chão A gente vai subir na postura do guerreiro Ossos do quadril apontando pra frente Encaixa quadril e abdômen O joelho esquerdo Ele não entra Ele fica Sendo forçado ou estimulado para a lateral Olha pra sua mão esquerda Relaxa os ombros Estendeu a perna esquerda A gente vai descer em triconasana Imagina que você tá colada numa parede Não deixa o tronco ir lá pra frente Respira Atrás do tronco bem pra trás Abre o peito Se der pra descer mais Desce mais Se não fica onde você está Solta o ar Uma mão de cada lado do pé Tocam as pontinhas dos dedos da mão no chão Alonga Estica Flexiona o joelho Traz atrás da frente Relaxa a cabeça Relaxa o pescoço Flexiona os dois joelhos Abraçou mais uma vez Quando você abraça Você tá descansando a coluna Relaxando Subiu Braços ao lado das orelhas Encaixa quadril e abdômen Alongou Inspirou Estendeu os joelhos Soltou o ar Palmas das mãos unidas A frente do peito Muito bom Olhos fechados Inspirando Eleva os braços Mais uma vez Soltando o ar Desceu Passou as duas pernas pra trás Na postura da prancha Tocou com os joelhos no chão Desceu com o peito E queixo no chão Passou pra postura da cobra Olha lá na frente Afasta os ombros das orelhas Deixa o peito aberto Contrai glúteos Contrai coxa Solta o ar Olha pro lado direito Inspira Retornando Solta o ar Dá uma olhadinha lá pro seu lado esquerdo Retornou Inspirando Solta o ar Desce o tronco Girou O abdômen pra cima Acomode-se no solo Com o abdômen pra cima Inspirando Flexiona os joelhos E subiu E subiu no Navasana Na postura do barco Concentre-se Não deixe os pés caírem Panturrilhas paralelas ao solo Se precisar Põe as mãos no chão Pra ajudar A dar apoio Solta o ar Desce só com a força do abdômen A gente vai Inspirar E elevar a perna direita Agora Os braços vão Acima da cabeça E na próxima Inspiração Subiu o tronco Respira E mantém Solta o ar Descendo A gente vai fazer Pro outro lado Inspira Eleva a perna esquerda Inspirou de novo Subiu o tronco Respira Solta o ar Desce o tronco E perna Descansa alguns instantes Do solo Então a gente vai subir As duas pernas Levando as duas pernas Lá pra trás Na postura Da vela Nessa variação Da postura da vela Agora Se você não consegue Tocar com os pés Atrás da cabeça Não tem problema nenhum Você chega na altura Que seu pé te permitir E aí Veja se é possível Estender a perna direita Um pouco mais pra cima Apoie a mão Nas suas costas E vem trazendo As duas pernas Lá pro alto Agora trocou A outra perna Vai descer Solta o ar Desce a outra Na altura Que for confortável Pra você Então começa Desenrolar a coluna Bem devagarzinho E vai baixando As pernas Em câmera lenta Controlando A descida Inspira Leva os braços Traciona a coluna Espreguiça Traz as palmas Das mãos Ao lado do corpo Procura sentir Os efeitos Dessa prática No seu corpo Mais uma vez Inspira Eleva os braços E a gente vai levantar Sem dar impulso Sem ajudar com as mãos Inspira Eleva os braços Coluna bem retinha Solta o ar Desce o tronco Lá na frente Deixa a sua coluna Bem retinha Encostando as suas pernas Ou pés Depende de onde você alcançar Procura deixar o peito Bem aberto O olhar lá na frente Não tenta forçar A testa em direção Ao joelho Deixa a coluna Reta E o olhar Lá na frente Alongando bem Os músculos Das costas E agora Soltando o ar Você vai descer O tronco Vai descer A cabeça E inspirando Você vai retornar Desenrolando A coluna Vértebra Por vértebra Flexionou os joelhos Os pés separados Na largura do quadril Inspirou Sobe o tronco E pernas Deixa os glúteos Bem contraídos Observa que os dedos Das mãos Estão apontando Lá para os seus pés Olha lá para cima Respira Solta O ar desceu Então Sente-se Com as pernas Cruzadas Observe Se essa posição É confortável Para você Para os seus joelhos Deixa as palmas Das mãos Descansarem Apontando para cima O dorso das mãos Sobre os joelhos E agora a gente vai fazer Aquele mesmo exercício Que a gente estava fazendo No início Só que com contagem Do tempo Primeiro Descansa um pouquinho O pescoço Faz um giro Com o pescoço Para o lado Vamos aliviar As tensões Da cervical Antes de terminar Essa aula Com o pranayama Com o ritmo Quadrado O ritmo Que estabiliza a mente Que traz relaxamento Gira para o outro lado E agora Finalize devagar Passando para a sua Respiração Quadrada Inspirando Segurando o ar Nos pulmões Expirando E mantendo Com os pulmões Vazios A mesma quantidade De segundos Eu vou deixar você Em silêncio Por alguns minutos Para que você possa Se concentrar ao máximo Nesse ritmo Respiratório Escolha uma quantidade De segundos Que seja confortável Que te permita Desfrutar Que te permita Sentir prazer E satisfação Em silêncio Em silêncio Em silêncio Amém. 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 Perceba como você está se sentindo. Perceba os efeitos dessa prática no seu corpo, os efeitos das posturas, da respiração. Perceba o seu corpo reenergizado, revitalizado, cheio de saúde, bem-estar, disposição, alegria e felicidade. Aos poucos, comece a abrir os olhos, abra um sorriso e nós vamos então finalizando essa prática por aqui. Namastê. Amém.